Gente, olha o que eu ganhei hoje, minha mãe trouxe pra mim, olha que milho mais gostoso, e veio ainda esse quiabão aqui ó, vocês conhecem? E eu tenho abóbora aqui, eu vou fazer, e veio essa, linda e maravilhosa, abóbora com leite, abóbora com leite não, essa abóbora ó, que linda, eu espero, só espero que ela seja muito boa, muito, muito boa, e eu vou comprar um leite bem bom, tipo um leite ninho, ou aqueles frescos, sabe? Pra eu comer com ela, e mostro pra vocês como ela é por dentro, mas olha só, milho, tem bastante, minha mãe trouxe bastante, eu vou fazer cozido, porque assado não dá, né, porque aqui não tem fogo, tipo não tem brasa, né, milho, e esses quiabos aqui, que eu acho que eu vou fazer com abóbora, olha que delícia, e aí, vocês gostam de comer abóbora com leite e milho cozido assim? Mas é milho da roça mesmo, tipo, sem nenhum agrotóxico.